Oi meus amores tudo bem então hoje eu vou preparar uma receita no pudim de pêssego é uma delícia gente é um verdadeiro manjar dos deuses muito gostoso mesmo então gente assiste esse vídeo até o fim e confira comigo esse resultado mas antes deixe seu like e vamos lá para nossa receita vamos preparar a nossa sobremesa aqui eu tenho três caixas de gelatina sabor pêssego que nós vamos estar adicionando aqui na tigela e vamos acrescentar uma xícara 250 ml de água quente e vamos misturar dissolver a gelatina aqui já misturamos bem aqui a gelatina já dissolvemos vamos acrescentar 250 ml de água fria misturamos eu tenho uma lata de pêssego em calda eu separei meia lata para a gente tá preparando a nossa sobremesa e reservei alguns para a gente tá decorando não vou usar a calda somente os pêssegos que a gente vai bater aqui no liquidificador vamos acrescentar aqui o pêssego um copo de 250 ml de requeijão cremoso duas caixas de creme de leite vamos acrescentar aqui uma lata de leite condensado de 395 gramas também vamos adicionar aqui no liquidificador e a gelatina que nós dissolvemos também vamos acrescentar no liquidificador e agora vamos bater bem já batemos aqui por 2 minutos já tá bem batido aqui eu tenho uma forma que eu untei ela com óleo vou passar um pouco de água isso é para ajudar a desenformar o pudim e vou descartar a água já tirei a água agora vamos despejar o pudim olha que lindo já cobri aqui com papel filme agora nós vamos levar para a geladeira por umas 3 a 4 horas para ficar bem geladinho depois a gente volta a nossa sobremesa ficou pronta e agora vamos virar para você estar vendo a nossa sobremesa já decorei aqui com alguns pedaços de pêssego e agora nós vamos cortar para a gente estar vendo a consistência do nosso pudim olha que delícia gente que maravilha de pudim 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 de pêssego olha só cremoso cremoso gente gostoso olha manjar dos deuses muito gostoso muito gostoso vale a pena fazer e essa é a sugestão de hoje façam aí gente que vocês vão gostar é muito gostoso vale a pena fazer se você gostar se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva você que não é inscrito se inscreva aí no nosso canal ativa o sininho para você estar recebendo as notificações das minhas receitas e compartilha gente compartilha bastante aí conto com vocês um beijão para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau